Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, novidades, mais novidades no PagBank é sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço! Gente, o PagBank lançou mais uma opção de investimentos dentro do seu aplicativo E ainda você pode investir e pedir este cartão inteiramente grátis, sem anuidade, sem tarifa é o cartão do PagBank Internacional Visa, esse cartão preto aqui lindíssimo onde você tem todas as funções de um cartão de uma bandeira Visa Internacional e atrás do cartão as informações do PagSeguro, do SAC e Pag, do Caixa 24 Horas e os telefones de contato junto ao cartão Internacional Visa. Vamos conhecer então a novidade no aplicativo do PagBank. Se você não tem uma conta do PagBank, é muito fácil, muito simples, muito rápido você abre em menos de 3 minutos e você já tem uma conta digital totalmente grátis do PagBank à sua disposição. Caso você tenha interesse de abrir uma conta no PagBank, o nosso link para você baixar sua conta e talvez ter a oportunidade de ser aprovado no cartão através do nosso link do nosso canal é muito grande. Está aí para você então o link do nosso canal aqui no GC e também aqui embaixo do vídeo. Primeiramente a conta digital do PagBank é 100% grátis, você não paga nada por isso. Você tem direito a 2, a 2 saques por mês totalmente grátis, desde que você traga o salário para o PagBank ou fazendo investimentos com o PagBank, você tem direito a 2 saques por mês grátis nos caixas 24 horas ou SAC e Pag. Você pode ter esse cartão de crédito do PagBank, trazendo o salário para o PagBank, você recebe até metade do seu salário como limite no seu cartão de crédito. E fazendo investimentos a partir de 103% no CDI, também você pode ter o cartão com limite de crédito. O limite mínimo no cartão do PagBank é 100 reais e o limite máximo no cartão de crédito do PagBank é 50 mil reais. O cartão é a bandeira Visa Internacional e tem esses benefícios conforme na tela do vídeo. Serviço de assistência em viagem, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa, são alguns dos benefícios do cartão Visa Internacional junto ao PagBank. Você pode fazer transferências ilimitadas para qualquer banco e receber também através de boleto ou transferência bancária. Você pode fazer recarga de celular e ganhar cashback fazendo recargas junto ao seu aplicativo. Você pode transferir o auxílio emergencial e o FGTS para o PagBank. O cartão caixa é dinheiro na hora, taxa de conveniência de 1,65 e o boleto taxa zero e o dinheiro disponível em até 3 dias úteis, tá certo? Você pode fazer pagamento de contas através do código de barras junto ao PagBank. Também conectar o e-mail com o aplicativo e também fazer pagamentos de boletos do Detran, tá? Então dá para fazer pagamentos do Detran também. Apenas de São Paulo por enquanto, logicamente. Você pode pagar pelo QR Code do PagBank também nas maquininhas por aproximação, tá ok? Ao abrir uma conta do PagBank, você recebe este cartão champanhe inteiramente grátis de crédito pré-pago, onde você usa ele com o saldo que tem na sua conta do PagBank. Na opção cartão de crédito, caso você receba esse cartão de crédito, você tem a opção do cartão virtual e também o cartão de crédito. Então clicando no cartão de crédito, você vai ver aí a opção bloqueio temporário do cartão virtual, cartão virtual, ajuste limite, contrato e taxas do cartão, tá certo? Você pode contratar cartões pré-pago, este amarelo que vocês estão vendo aí, junto ao PagBank pela bandeira Mastercard. O cartão é Visa e o champanhe, o cartão da conta é Visa também, todos internacionais, tá certo? Você pode usar o cartão fora do Brasil, na modalidade crédito, tem a taxa do IOF, que é R$6,38, a taxa do câmbio do dia, tá certo? E o spread cambial é 5%, tá ok? Para você verificar a novidade que é o investimento, aplicar o dinheiro, você vai clicar então em aplicar. Você vai clicar então em produtos, em aplicar meu dinheiro e vai aparecer para você então todos os investimentos do PagBank, como por exemplo, 100% do CDI, esse não dá direito ao cartão. 150% do CDI, a partir de R$2.000,00, é a novidade do aplicativo. A partir de R$2.000,00, o seu dinheiro vai render 150% do CDI para um ano exclusivo, hein? Show de bola pelo PagBank. E ainda você tem direito ao cartão de crédito, sim, opcional. Olha, você pode solicitar esse cartão de crédito aplicando esse valor nos fundos de investimentos do PagBank. É uma exclusividade, é uma novidade do PagBank para quem está com interesse de ter um cartão aí de crédito atrelado ao investimento. Logicamente que o seu limite, se você colocar R$2.000,00, o seu limite do cartão pode ser R$2.000,00. Se você colocar R$50.000,00, pode ser R$50.000,00. Não significa que vai ser esse valor, tá? O valor mínimo, como eu falei, é de R$100.000,00 a R$50.000,00, tá ok? 120% do CDI, R$10.000,00 para seis meses. 103% do CDI também dá direito ao cartão de crédito. Olha logo abaixo para vocês verem que tem a possibilidade de ter o cartão sim, tá? Sempre que vocês forem aplicar o dinheiro e querem um cartão de crédito, observa lá, cartão de crédito opcional, sim. Se caso apareça essa mensagem, por exemplo, liquidez diária, 100% do CDI, cartão de crédito, não, significa que você não terá direito ao cartão de crédito baseado a estes investimentos, tá certo? 101% do CDI também não dá direito ao cartão. 101,5% não dá direito ao cartão. 103%, a partir de R$500,00, dá direito, então, ao cartão de crédito do PagBank. Lembrando que a novidade agora é o valor menor de investimentos, R$2.000,00 para 150% do CDI. São poucas empresas no mercado hoje que tem esse tipo de investimento, onde você vai aplicar apenas R$2.000,00, terá direito a um cartão de crédito e ainda com investimentos rendendo 150% do CDI para um ano. Quando chegar no vencimento, você pode resgatar esse valor ou aplicar novamente por mais um ano, caso assim tenha interesse ou até mesmo aumentar os seus valores de investimento com o PagBank. É uma conta completa, dois saques grátis, TEDs ilimitadas, adiciona dinheiro por TED ou por boleto, você não tem que pagar taxa nenhuma, não tem mensalidade da conta, o cartão é totalmente grátis, o cartão da conta também é totalmente grátis, é uma conta que promete muito, tá bom? Então, tem maquininha de cartão, tem vários tipos de maquininhas, tem um link aqui no canal também para vocês conhecerem as promoções das maquininhas dos cartões do PagBank, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do PagBank aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o abraço então! Abraço de hoje, meu amigo Thiago Zenha, um grande abraço meu irmão, Rodrigo Campos, um grande abraço a todos vocês aí do Nordeste em peso, ligados aqui no canal, a galera aí de Minas, ligadinhos aqui no canal, o pessoal do Distrito Federal, Brasília, um grande abraço para vocês também, os Cariocas, Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!